O programa Energia Forte no Campo, que foi instituído por decreto assinado pelo governador Eduardo Leite em uma cerimônia transmitida pelas redes sociais, vai garantir linhas de crédito para os produtores rurais através de cooperativas para investimento na complementação de fases elétricas, substituição de postes, instalação de transformadores, entre outras melhorias para a infraestrutura da energia elétrica no campo. A realidade é que o nosso produtor, principalmente o pequeno produtor, tem dificuldade de expandir a sua produção justamente porque hoje uma produção é altamente tecnológica e você demanda energia de qualidade. Por uma regulação federal, hoje a responsabilidade por uma rede trifásica é do usuário. E levar, carregar tudo isso ao pequeno produtor, a gente acaba ficando numa situação paralisada. O produtor não busca porque ele investe seus parques e recursos na sua produção e acaba ficando numa condição de uma energia fraca, uma energia que o prejudica na expansão. Então esse projeto vem, poder público estadual, em conjunto com a Fecoergs, com os municípios, em conjunto também com o BRTE, vem trazer recursos para que ele consiga buscar empréstimos com uma prestação baixa e que vai pagar somente após conclusão deste trabalho, deste investimento. O programa vai garantir 20 milhões para melhorar as redes de distribuição de energia elétrica. Desse valor, 4 milhões são um aporte do orçamento do Estado e 11 milhões serão disponibilizados por financiamento com o BRDE. O restante virá de cooperativas e das prefeituras. Nesta primeira fase do programa, a previsão é de que 1.120 pequenos produtores rurais sejam beneficiados. Em reconhecimento à qualidade dos nossos empreendedores do campo, daquela força que a gente já vê da produção agrícola do Estado, que nós estamos fazendo um aporte de recursos do orçamento do Estado para, em parceria com as prefeituras, com as cooperativas, com os próprios produtores, a partir dos financiamentos nessa rede que se articulou aqui, viabilizar um programa que leve energia com mais qualidade, com mais força, para que possam colocar os equipamentos que vão ajudar a aumentar a sua produtividade. Legenda Adriana Zanotto